Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo marido. Olá, eu sou o irmão João Batista Pereira, eu pertenço à Congregação dos Irmãos Maristas. Atualmente eu faço parte da Comunidade Marista Interprovincial em Brasília e a minha área de missão é a Pastoral da Juventude, bem como a Pastoral Escolar, trabalhando na formação das nossas crianças, adolescentes, dos nossos jovens, bem como a formação dos nossos professores, educadores e colaboradores.